Floratil e vírgula.mix. Use a hashtag VPM Carnaval Floratil. Começa logo esse VPM. Vírgula.mix de volta, Kit. Não me arrelaça. Por favor. E a gente já perdeu um membro hoje. A Marcela já não está aqui. Deixa eu voltar. Caco, pelo amor de Deus. Desculpa, rapidinho. O que é isso? Eu estava no banheiro, cara. Tive que ir no banheiro rapidinho. Desculpa. É, eu acho que você não vestiu suas calças direito. O que aconteceu? Nossa! Nossa, Carlão. Cruzes. Nossa. Esse é o problema. Quando você fica comendo porcaria na rua aí, não presta atenção nas coisas, né? O que acontece? Você fica abandonando o seu programa de TV pra correr no banheiro, cara. Desculpa. Nossa, desculpa. Tá até suando. Nossa. Que vergonha. Os negócios... Nossa. Que vergonha, cara. Ele anda no papel de rosca no sapato e a gente sai andando, né? Com aquele saltão fino. Não, isso quando você acha papel pra usar bonitinho, né? É isso. Porque tem banheiro que não ajuda muito também, né? Mas valeu, gente. Desculpa ter chegado tarde aí, mas que bom que existe florativo pra gente que ajuda a dar uma pegulada na parada toda, né? Porque... Já tá melhor. Nossa. Não, vai melhorar. Eu tomei um agora. Vai melhorar. Eu usei o sachê que vai direto na boca, tipo, não precisa de água, nada. Só... Isso a Kitty já sabia. Ela não fica apagando o mico que nem você. E a gente tem uma hashtag aí pra saber dos micões que você já apagou. Banheiro sujo, papel enroscado na roupa. Quem nunca, né? Hashtag VPM Carnaval Floratil pra você contar pra gente se você já passou algum perrengue nesse sentido de piriri. Ainda bem que você tinha um banheiro aqui colado, né? Ainda bem. O que mais legal é porque a gente tem a hashtag do carnaval ainda, do VPM Carnaval Floratil, porque esse final de semana ainda temos vários blocos acontecendo no Brasil inteiro. Oráculo, você precisa decidir. Ontem você falou que era 40, agora são 80. Tá, 80 blocos só em São Paulo, cara. Cara, em São Paulo agora, além do carnaval que agora bomba em São Paulo, tem o pré-carnaval e o pós-carnaval. Cara, Rio de Janeiro emendou porque quarta-feira foi feriadão lá, diretaço. Galera tá, tipo, comemorando diretaço. Salvador também tá bombando. Rio, né? Teremos a presença do nosso unicórnio de peruca rosa pelas ruas de São Paulo? Presença confirmada. Estaremos aí nas ruas de São Paulo. Você jura que você vai ter pica ainda de usar sua peruquinha esse final de semana? Não sei, acho que eu vou um dia, acho que eu vou só aparecer e sair fora. Ah, mas vou contar. Eu fui fantasiada também, eu levo uma bolsinha de emergência, né? Vou colocar um sachêzinho também de floratil lá, viu? É muito fácil, cara. É, vou colocar. Vou levar na carteira porque ele é fininho, gente. É sério. Vou colocar na bolsa também. junto com os glitters lá pra não passar nenhum perrengue, viu, Jorge? Uma dica que a gente sempre dá é que pra você não passar aperto mesmo, usa floratil porque ele age quatro vezes mais rápido contra o piriri. E por isso que a gente tá batendo tanto na tecla do sachê, porque ele é muito prático. Você colocou no bolso, deu qualquer probleminha, você já... Não tem erro, a parada tá pronta. Você não precisa tomar um copo d'água rápido, precisa de um copo d'água. Não, você toma ele na boca direto e parte pra folia. Partiu. Eu que estava no Rio de Janeiro semana passada fazendo matéria dos bloquinhos, perguntei histórias de perrengue pras pessoas. E aí? Você acha que as pessoas têm histórias de perrengue? Com piriri? Não, histórias de perrengue no carnaval. Ah, então todo mundo podia mandar também com a hashtag, né, que te chamou já também. Depende do carnaval floratil, hein? Boa. Manda aí com a hashtag sua história de perrengue, quem sabe a gente não lê ela agora. Vamos ver essa matéria aí porque, cara, tem umas histórias malucas de carnaval lá direto do Rio de Janeiro. Confere aí. Todo mundo sabe que carnaval é espírito de alegria, zoeira e folia durante a semana toda. Mas todo mundo tem uma história de perrengue. Quem já não ficou num banheiro químico fedidão cheio e quente, né? Então eu quero saber os perrengues dessa galera aqui nos blocos do Rio de Janeiro. Vamos ver. Conta um perrengue de cada um de carnaval aí. Olha, por enquanto o meu perrengue é o banheiro. A fila está imensa, eu não tô conseguindo me segurar. Foi servir pra menina, misturou o dedinho, serveu pras duas e foi colocar na boca da menina bonita, né? Ela não veio, ele vergonhou pra cima igual um tubarão. Deu certo, sobrou a outra. Não tinha o que fazer. Fez uma amiga. Exato, fiz uma amiga daquelas amigas, sabe? A pior parte do perrengue é na hora de fazer pipi, né? É horrível. Aí a mulher passa o perrengue. Xixi. A minha sempre sobra o xixi. A última semana agora deu uma caganeira no meio da rua. Aí eu fui pro cantinho. Deu crente, crente que eu tava lá sozinho. Quando eu olhei pro lado da rua tinha um casal com a mão no telefone. Cidade maravilhosa. Uma vez eu acordei depois do carnaval assim pulando a noite inteira de bloco na rua. Eu não fazia a menor ideia de onde eu tava. E eu não tinha nenhum centavo e eu não fazia ideia de como voltar pra casa. Eu não lembro. Eu não lembro. Deve ter sido vários. Se passou, tá bom então. É, isso aí. Cidade maravilhosa. Coração do meu Brasil. Se rolou aquele imprevisto e teve um aperto no meio do bloco, lembra de Floratil que age quatro vezes mais rápido. E a versão sachê nem precisa de água porque vai direto na boca. Fabinho. Oi. É que eu queria muito te contar uma coisa, mas é que você anda aqui. Licença. Então, eu tava falando daquele negócio de comida. Um piriri só complica ainda mais seu dia e piriri se resolve com Floratil. Só Floratil começa a agir quatro vezes mais rápido contra a diarreia, restaurando a flora intestinal. Floratil descomplica e você usa o tempo pra acertar os ponteiros do coração. Vocês viram que o pessoal tava bem... Que moço bonito, todo com o narizinho vermelho. E você viu que o pessoal tava bem tímido pra contar suas histórias de piriri, né? Tava, né? É. Mas não tem jeito, às vezes... Todo mundo acontece, você tá suscetível a isso aí, rapaz. Não, tá todo mundo... Desculpa. Não, eu quero dizer que eu adoro o sotaque dos cariocas. Boa, tá rogaganeiro na rua! É de margarinheira! Fazer xixi, ó. Xixi, ó. Xixi, ó. Todo mundo mandando várias histórias maravilhosas no VPM Carnaval Floratil ali, ó. Josme cosplay de Brit, né? Praticamente. Ah, o Kaique Santos mandou ali, Josme com essa peruca rosa tá parecendo a Mônica. Kaique diz que por isso que não sai pro carnaval. O Kaique leva o sachêzinho de Floratil, tá tudo certo? Não, e outra dá pra levar também o aplicativo ao... O Piriri App. Sim, o Piriri App. Eu deixei essas duas dicas com todo mundo que eu troquei dela no Rio, que é Floratil Sachê, você pode tomar rapidinho aqui, ó. Tá no meio do aperto aqui, quatro vezes mais rápido, cara. Você já tá nos trinques de novo. E o Piriri App que funciona super bem lá, cara. Você acha os banheiros mais próximos? Tem nota? Tipo os piorzinhos, melhorzinhos? Ele mostra tipo, ah, aqui tem um shopping que o banheiro é topzera. Aqui tem um posto de gasolina que o banheiro não é tão bonzinho, mas vai lá no aperto, né? Ele tem a notinha, a distância do banheiro, ele te mostra no mapa, tudo certinho, cara. E pra quem não entendeu direito, só pra explicar. O Floratil é um probiótico, gente. Então ele ajuda a refazer a flora toda intestinal. E se os sintomas continuarem, procura um médico, né? Também não pode brincar. Isso é mega importante. Ó, o Darlice Teclades mandou ali, ó. VPM Carnaval Floratil, que coisa pior que ter uma bela domador de barriga no aeroporto? Aí só mandou um, pois é. Tem uma pior do que ter no aeroporto. Ter no avião. Porque no aeroporto você ainda tem uma chance de sobrevivência, né? No avião... Acabei de deixar o Instagram de ponta cabeça. Pior coisa é você usar aquele banheirinho pequenininho com o avião em movimento. Imagina você ter um piriri no avião e dar turbulência. E no ônibus intermunicipal. Nossa senhora. Ó, o pessoal do Instagram que tá assistindo a gente aqui na live do Instagram, vocês tem algumas histórias de piriri também? Conta pra gente que a gente vai ler enquanto a gente vai ler no Twitter agora também. Manda aí. Todo mundo tem. Olha só que velocidade, hein? Vamos dar uma olhada aí nas hashtags que o pessoal tá mandando. Pois é, o Caco falou, lembra das reactions da coxinha do bolinho de queijo? Pois é, os nossos fãs aqui do programa amam coxinha pelo visto. E cuidado com a procedência das coxinhas, viu? Pra não passar aperto aí. Se passar aperto, já sabe, né? Florativo. É, se você passou aperto nesse carnaval agora, não tem desculpa. Porque você já viu todas essas dicas que a gente deu e agora no pós-carnaval você, ó, fica tranquilo com o seu Florativo de sachê no bolso lá escondidinho aqui no cantinho. Mó legal ali, o Kaique já falou, ó, gente, bacana demais eu baixar esse aplicativo Piriri Epic que vai me ajudar bastante. Mariazinha já falou que já aconteceu com ela, provavelmente algum terrenho. O Alex Zuber falou que ele teve piriri numa balada e chegou lá, sentou no troninho, todo divo. Imagina o Alex Zuber divo sentado no troninho. Nem sentou, né? Ficou de corda, assim. Ficou tipo só com os pezinhos, assim. Meu Deus. Depois ele precisou de papel gênico e não tinha papel gênico pra usar, gente. Ó, a Princesa Leia falou, meu amigo teve piriri na rua, ele conseguiu ir no banheiro, mas ninguém levou papel pra ele e ele usou a cueca. Ó, pra isso não tem aplicativo ainda. Tinha até aplicativo pra você ligar pra um amigo. Eu já usei cueca também. Já? Quando eu era moleque, pô, na fazenda, tipo no meio do mato. Não tinha pra usar o quê? Ortiga? Ficar coçando tudo. Folha de batameira. Rapaz, então. Ó, a Giva Underline e Samets falou, já passei mó mal também. Quem mais tá aqui, ó? O Clube Mix TV disse que pensa ficar com piriri no ônibus e estar no trânsito. A Julinha Cunha 90 aqui no Instagram da nossa live colocou, já deu piriri na casa do Crush. Nossa. Cara, vai por nós. Deixa eu usar um português correto. Vai por nós, gente. Vai pela gente. Deixa um sachêzinho, porque você tá na casa do Crush. O Crush virou pro lado, você toma um sachê aqui, ó. Voltou rapidinho, você já tá nos trinques de novo. O Christian Wayne Santos falou, meu, já passei no banco. No banco? Cara, você tá na fila do banco pra pagar as contas. Nossa senhora. Meu, que nervoso, né? Saída pela esquerda. Ó, o Reizinho Oliveira colocou, pior coisa é ter piriri no carnaval. A própria Marcela falou que teve piriri na estreia do programa, né? Teve, ela falou ontem isso. E ela não tá aqui pra se defender, eu vou falar isso em região nacional. O Dani Cantario teve, ó, no meio da aula da faculdade. Ó, temos, temos, temos tweets. Temos imagens da Mara F. Ó, essa, ó gente, essa coxinha deusa e maravilhosa. Se moranguinho tiver azedo, viu? É coxinha de kibe? Azedo? Não, Caco. É um morango com chocolate. No próprio Rio de Janeiro, outra vez que eu passei o Réveillon lá, eu comi uns churros que estava no solo, né? Aquele doce de leite naquela lata borbulhando aqui, ó. 40 graus. Quando eu mordi os churros, ganhei aquele gosto de azedo. Eu falei, eu vou passar mal pra Dedéu. Manda mais um aí, ó. Dodô, fã Clube Mix TV é a Kit, tem que comer uma dessas. É aquela que eu tinha te mostrado. Eu tinha fitness vegetariana. Ah, é fitness essa? É, olha, deve ser de batata doce. Ah, e lembra que eu te falei na hora que você tava fazendo é hoje que tipo, parecia que tinha queijo parmesão em cima? Mas não é. Você tá louco, é. Porque ela pode ser quinoa. Opa! Aqui jaz o Instagram. Nossa, o Instagram você tá com pederinha nesse momento. Isso. Foi expelido pela mesa. Ah, Princesa, é isso que eu tô falando, mulher. Coxinha não faz isso. É verdade. Mas o cerebelo deu um ponto muito interessante também. Ele falou que a coxinha, mesmo se estiver fria, ela é boa. Bolinha de queijo fria é o capeta. Nada, é maravilhosa. Eu como bolinha de queijo fria. Meu, o Laude Santos mandou uma muito boa. Eu posso falar peido? Posso, né? Já falou. Tá. Uma vez eu fui peidar e pensei que era só peido. Não! Ah, não! Não! Maravilhoso! Quem nunca... Vai lá. Quem nunca passou por isso, quem nunca passou por isso, não levante a mão nesse momento. Eu era criancinha, vou contar então. Não, não. Eu era criancinha, estava assistindo uma corrida de fórmula um domingo de manhã, vendo cena naquelas curvas de Mônaco, né? Todo felizão. Aí eu fui soltar o punzinho, soltei o punzinho. Aí eu falei pro meu pai, meu pai falou, o que foi, filho? Eu peidei úmido. Não, mas espera aí. Pra gente ir pro intervalo, quem nunca passou por isso, eu tô louco. Eu não vou responder. Não vou. Carlão, você vê todo mundo, quem nunca soltou um punzinho achando que não era punzinho, levanta a mão só quem já passou por isso. Vai, Josmy. Nessas situações, eu corri e tomei flor a tiu que eu não sou boba, né? Você não vai confessar que... Tomei flor a tiu, passou. Ainda bem que todo mundo tá inteiraço aqui, segurando pro próximo bloco, que temos convidada a youtuber Luisa Gomes, toda blogueirinha. Ah, e ela é demais, ela manda super bem de comportamento, moda, maquiagem e tudo mais. eucapricho.com Então a gente vai ter aquele momento, oi, mirinas, no próximo bloco. Fiquem aí, usem a hashtag vírgula ponto mix que a gente já... Flor a tiu e vírgula ponto mix. Use a hashtag VPM carnaval floratil.